Bom de Papo Rocine Macedo Sou eu, boa tarde, muito obrigado a você pela audiência Começa mais um Bonde de Papo aqui pela TV Tribuna SBT De segunda a sexta você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo Coladinho no Ronda Geral e também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigos de casa Especialmente você, vendedor de pão caseiro Tem muitos aí, tem muitos amigos vendedores de pão caseiro Lá em Nova Almeida tem um casal de criancinhas que vendem Eles me vendem fiado, por isso que eu falei isso Acho que você tá fazendo a jabá, ele deve ter dado pão de graça Você me manda um abraço pra ele aqui Pra tomar com café cafudo Também, Toninho Sou eu, Ben Satinho O boneco mais lindo e famoso do Brasil Aí, Toninho Deus te abençoe Também CPI, brothers Beleza, Rocine CPI tá bonitão hoje, hein, CPI? Show de bola, tô feliz Acho que eu tô com problema de vista Também, Titi, tudo bem, Titi? Eu sei o que é isso, Rocine É, é pelos olhos da fé que você consegue Em breve, eu sou o stand-up gospel com Titi e Cambrai Também, Raimundão Boa tarde, Rocine Tudo bem, Raimundão? Tudo bem Chegou o momento dele Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Pensamento de hoje Eu acho que todos Que estão me assistindo Vai concordar comigo Pior de quem ser pobre É ser pobre em dias de chuva Pior que é verdade, Raimundão Falta panela Pior que é verdade Diz que rico só vê Só vê televisão Só vê enchente na televisão E o pobre só vê televisão na enchente Só vê a televisão dele na enchente É o contrário É sacanagem Aí eu lembrei da história Fábio, a que você falou Padeiro, pão caseiro Pão caseiro Eu lembrei da história Do cara que era padeiro Chegou em casa muito cedo Na padaria A mulher não tava esperando Tava com outro cidadão Na cama deles E aí quando a mulher ouviu o barulho Aí escondeu o Ricardão Debaixo da cama E o padeiro foi entrando Ela disse Não acenda a luz Pelo amor de Deus Não acenda a luz Que eu estou com dor de cabeça Terrível Vai na farmácia Do seu Zezinho Por favor Compre um remédio pra mim Pra dor de cabeça Meu amor Calma Ele já tinha tirado a roupa Rapaz Pra querer fazer o negócio Com a mulher Ela disse Não, pelo amor de Deus Ele disse Não, já tirei a roupa Vou dormir Ela disse Que dormir Vista a roupa Por favor Vai lá em seu Zezinho Comprar um remédio Pra dor de cabeça Ele pegou Vestiu a roupa Nas pressas E saiu Quando ele chegou Na farmácia De seu Zezinho Seu Zezinho Me dê um remédio Pra dor de cabeça Pra minha mulher Aí seu Zezinho Olhou Vem cá Tu não é o padeiro Que mora aqui vizinho Ele disse Sou eu mesmo Como é que você tá Vestido de bombeiro Aí rapaz Que danado é esse Olha os bombeiros Então tem que ter cuidado Nesse negócio De vestir a roupa Dos outros Pessoal que trabalha Tocando à noite Fazendo stand Irrível Falando nisso Vamos fazer o seguinte Vamos ver o que aconteceu Na pegadinha dos coros O Fábio e o Tonho dos coros Encontraram um cidadão Que foi ligar pra mulher E dizer a mulher Que tinha Que queria separar dela E tinha trocado ela Por outra pessoa Por outra pessoa Vamos ver o que aconteceu Vamos lá Pegadinha Ai Dos coros Aguinha menino Vamos fazer mais uma Pegadinha dos coros E agora o Alexandre Vai falar pra Amanda Que não tá mais amando Ele tá amando É um Ai Olha só rapaz O que acaba não faz Pra ganhar a vida Ela é brava Alexandre? Ela é brava Então vamos ligar pra ela Oi Ei 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 Tudo bom? Tudo Eu queria falar um negócio com você Eu tava mandando mensagem pra você e tal Mas eu tava meio sem graça Queria te falar um negócio Ah o que? É porque eu não tô tendo muita coragem Deu de falar Esses dias tão meio estranho e tal Você já deve ter percebido Mas Eu tô Eu tô gostando de outra pessoa Você tá brincando né? É sério Não tô brincando não Tô falando sério Eu vou matar você Seu Nigga Me desculpa É sério Tô falando com você Filha da Eu tô falando sério Tô falando sério Tô falando sério Tô falando sério Tô te ligando no telefone Quem é essa malabunda Alexandre? É porque Na verdade não é Na verdade Nossa eu vou matar você e ela Olha só Tem Tem três meses já Eu vou matar você Cala a boca Tem três meses já Entendeu? Poxa eu fico até sem graça Caraca Alexandre Eu vou matar você Poxa vida Eu não sei nem o que eu Na maior vez Poxa vida Eu não sei nem o que eu falo Pra te falar a verdade Não sei nem o que eu te falo Nossa mano Eu vou matar você Nossa Ela Seu capeta Você quer falar com ela? Falar com ela? Sério? Você quer falar com ela? Quer falar com você Pera aí Quem é essa pena aí Alexandre? Negra Nossa eu vou te matar Mano eu vou te matar Não é mulher Não é mulher É viado? Ei Ei para Viado não Homossexual Querida A gente já está junto Já tem um tempo E eu venho falando Vai tomar Alexandre Deixa eu falar com você Seu idiota Não Não vai falar mais com o Alexandre Ale por favor Sai Olha eu queria te falar Que a gente já está junto E eu tenho pressionado Ale Para Para de ficar com essa raça É uma negina ainda Você não gosta Você não gosta Ali Para que você fica com ela? Amor Alexandre Alexandre foi tomar banho Eu não quero que ele fale mais com você A partir de hoje É brincadeira Não é? Não Não pode ser verdade Idiota Cala a boca Não estou falando com você não Idiota Olha me respeita Que isso querida Isso é homofobia Você tem que me respeitar Não está legal? Alexandre Alexandre está tomando banho Lindo Maravilhoso Pelado Está aqui do meu lado Eu vou matar você Cala a boca Olha você é ameaça de morte Não pode fazer isso Me respeita Nossa amor Olha Amanda É Amanda né Alexandre Ele falou Você para Sabe por que? Porque não sou eu que está falando Quem está falando sou eu Amanda É o Tony dos couro Você acabou de participar Da pegadinha dos couro Viu Amanda? O Alexandre está aqui Esse sacana morrendo de rir de você É nega É brincadeira É brincadeira Não acredito É brincadeira Ele está querendo emprestar uma homenagem para você Para dizer que te ama E fala aí Eu te amo Eu te amo Eu te amo muito É brincadeira Tá bom? Bom trabalho Nossa que ódio morre Amanda um beijo Um beijo para você Você está aqui na televisão Para esse safante Eu não acredito Mostrar que você é o amor da vida dele Tá bom? Ai meu Deus Beijo morre Cara esse foi dos couro Desse fado não vale em nada Bicha nordestina Coitado da mulher Agora o preconceito foi duplo Vocês viram Duplo hein E a bicha ainda é nordestina Olha A gente está aqui Com uma mulher linda Maravilhosa Que vai ser a nossa boa de papo de hoje Stephanie Pim É Miss Globo Miss Globo é isso? Isso Miss Globo Se fosse Miss Global Eu não podia estar aqui Porque aqui é SBT Então ainda bem que é Não dá né Nem se fosse Miss Universal Também Que era da outra emissora Então está na casa certa Está aqui na nossa TV Estou no lugar certo Daqui a pouco a gente vai bater um papo com ela Vamos saber do Toninho A charadinha do Toninho de hoje Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toninho Se souber Conta agora Fala Toninho Essa a Stephanie vai saber O que é o que é Que não se come Mas é bom para se comer Olha Não sei Você sabe Stephanie Não se come Mas é bom para se comer Garfo Muito bom Palmas para ela Eu sabia Sabe por que ela sabe Está vendo gente Mulher Inteligente Chamou todos nós de burros aqui Chamou todos nós de burros Muito legal Porque ela olha para o talher Mas não pode comer Que é modelo Que isso Mas está vendo Eu comecei bem Foi uma homenagem a você Então né Mais ou menos Eu como Sou boa de garfo Então vamos fazer o seguinte Stephanie daqui a pouco A gente vai bater um papo com você Stephanie é uma das 5 mulheres Mais bonitas do mundo Você vai conhecer a história dela Daqui a pouquinho Agora eu vou ficar aqui Com o meu café cafuso O Fábio também está tomando O dele ali Vamos tomar o nosso café cafuso De todos os dias E você Vai tomando o seu aí E a gente vai tomando O da gente Café cafuso você sabe É o nosso cafuzinho De todo dia Aquele café maravilhoso Encorpado A nossa caneca de café cafuso Está aqui Já estou saboreando o meu A Stephanie vai saborear O dela aqui também Todos nós Você aí de casa E daqui a pouquinho A gente volta No bom de papo Com Stephanie Pim E muitas surpresas Aqui no nosso programa de hoje Você não pode perder Vamos ali com o CPI Brothers Acerta menino Isso aí Toninho Vem pra cá Que eu tenho uma pergunta Pra te fazer Você já ouviu falar Na técnica de implantes guiados Sem corte Da acerta odontologia A doutora Juliana Da acerta Está aqui hoje E pra explicar pra gente Como isso funciona Fala aí doutora Ótimo Rocine Bem primeiro Quero salientar Que a acerta É referência no estado Na técnica de implante guiado Ou também chamada Implante sem corte E como é que ela funciona Com o guia instalado Na boca do paciente No momento da cirurgia A gente instala os implantes Com um pequeno orifício Não precisa cortar a gengiva Não precisa de pontos A cirurgia é 50% mais rápida O momento cirúrgico E o pós cirúrgico É muito melhor Porque não incha Não tem ponto Após a cirurgia O paciente já pode Levar a vida normalmente É muito bacana Vai entrar uma foto Pra vocês verem A diferença entre Uma cirurgia convencional Quando leva-se pontos E a cirurgia guiada Olha a diferença Muito grande Muito grande Muito grande Então tem que procurar a SEC E conhecer essa nova técnica Não perca tempo Se você quer uma cirurgia Rápida e confiável Sem preço adicional por isso Ligue agora E agenda uma avaliação Sem compromisso Na Acerta Odontologia Acerta tem As melhores formas de pagamento Inclusive no carnê Ligue agora 33152125 Ou acertodonto.com.br Acerta Eu indico Acerta menino Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando ônibus da escola Sozinha Legal, de volta no Bom de Papo E o CPI Brothers Homenageando aqui a garotinha, né? Uma das mulheres mais bonitas do Brasil Que a gente tem orgulho De ser capixaba A Stephanie Pim Isso mesmo Conta um pouco da sua história aqui Você participou agora Do Egito, né, Stephanie? Isso Acabei de chegar No Espírito Santo novamente Passei 20 dias No Egito Numa ilha chamada El Gouna É uma cidade chamada O Garda E tem um complexo turístico Maravilhoso Chamado El Gouna Que foi onde Estivemos durante 20 dias Competindo Eu e mais 50 meninas 50 nacionalidades diferentes Com várias provas Entrevistas Jantares Provas de desfile E de beleza E foi muito incrível A oportunidade de estar lá A gente tem algumas fotos Você pode disponibilizar pra gente Vamos deixar algumas fotos Passando aí Pra gente ver O quanto essa mulher é bonita E disputando com mulheres bonitas No mundo inteiro Você ficou entre as 5 Pra você O que é ser uma das 5 mulheres Mais lindas do mundo? Rocine Pra ser muito sincera Primeiramente Claro que é uma honra Eu agradeço a Deus Todos os dias Porque Era um concurso Com 51 meninas Nacionalidades diferentes Experiências diferentes Eu tenho 21 anos E sou capixaba Eu levei minhas parcerias Daqui do estado Então assim Quem diria que uma menina De um estado Teoricamente pequeno Conseguiria levar Uma bagagem tão legal Como a que eu levei pra lá E pra mim Significa principalmente O resultado de muito trabalho A honra de ter representado o Brasil E ter ficado entre as 5 Eu fiquei em quarto lugar Ganhei o título de Miss Globe Significa mais do que nunca Um resultado Porque eu trabalhei muito Busquei isso Você é bonita Desde criancinha Ah que isso E aí o que trouxe O que é que isso trouxe mais Pra tua vida Assim Cantada dos meninos Na escola Ou inveja das meninas Das suas amigas De escola O que é que rolava mais? Mulher invejosa Mulher invejosa Ô gente Não Mas então É engraçado É Eu sou muito Simpática Eu crio amizade Com as pessoas Com muita facilidade Então assim Os meninos Mas tem aquelas amigas Que ficavam Tuas amigas E aí quando virava as cordas Fazia Horrorosa Horrorosa Cabelo Seis ponta dupla Ela fez chapinha Olha só E quer ser bonita Sem bunda Exato Não tem bunda Ela horrorosa Sempre tem uma Batada e feita É E é engraçado demais Porque lá no Egito Eu tive contato Com muitas meninas E o que mais acontece Não é nem inveja É o ciúme Se elas percebem Que você está Sobressaindo mais Graças a Deus O pessoal capixaba Eu só tenho a agradecer Porque tanto aqui A maioria das pessoas De São Paulo Também me apoiaram demais Então eles colocavam Um vídeo Estourava de views De visualizações E aí gerava Muitos ciúmes Eu acho que a inveja Ela é uma coisa Que não te prejudica Tanto Entendeu? Porque o olho gordo Você reza Pede a Deus Não vai te abalar Esse aqui Tem o olho gordo Desde que nasceu Tira aí Tira aí Tira aí Olha o olho É gordo Jesus Verdade Mas aí Quando os ciúmes Quando as meninas Têm ciúmes Se torna Um problema Muito maior Porque aí Já começa A abalar O seu emocional O seu relacionamento Porque a inveja Às vezes a pessoa Consegue ser falsa O ciúme não Vamos ver um vídeo No Bom de Improriso Que Geraldo Magela O ceguinho Meu ex-colega De escolinha Um grande amigo O Morish Mandou pra gente aí Ele disse que eu Sabotava ele Olha o vídeo Que o sacana Eu Magela O ceguinho Também quero participar Do Bom de Improriso Só que eu não vou contar Piada conforme o Rocine Me pediu não Eu vou contar Uma coisa verdadeira O Rocine Ao que parece Ele não conhece Aquela lei da física Que diz Dois corpos Não ocupam O mesmo espaço Sabe por quê? Quando ele ia passar Comigo Me guiando Por uma porta Ele queria Passar junto comigo Um espaço Assim Ou seja Ele passava Eu ficava Ele passava E eu ficava Ficava com um galo Na cabeça Ficava com dor Nos braços Seu sacana Todo Espírito Santo Agora Está sabendo Todo Estado Como que você fazia Com o ceguinho Seu sacana Sucesso pra você É tudo mentira Desses cegos sem vergonha Isso não vale nada Olha Queria convidar você De casa Pra assistir o show No Coronel Picã Ilha do Caranguejo Show Bom Dia em Proriso Comigo Rocinho Macedo Tonho dos Coros Fábio Flores Dilma E o presidente Lula Também está lá Fábio Exato Daqui a pouco Aparece um camburão Acabou o show Companheiro Se você quiser ir lá Você reserva a sua mesa É 998376092 Fala com Josimária Ela está na Lava Jato Também Conjunto com a gente Reserva a sua mesa Vai lá assistir com a gente Nesta sexta-feira O nosso show Tá bom? A gente vai ali No pequeno intervalo Eu gostaria inclusive De encerrar com você Desfilando aqui pra gente Pode ser? Olha, claro Pode ser? Música de desfile Música de desfile aí Por favor, CP Por favor, Stephanie Licença Vamos lá Daqui a pouquinho A gente volta com mais Essa linda mulher Stephanie Pim Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista Ela é a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra mostrar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top Capa de revista Ela é a mais mais Ela arrasa no look Tira foto no espelho Pra postar no Facebook Música de desfile Música de desfile Toninho, chegou a hora da gente falar de quê? Hora de falar dos cartões da casa Muito bem Você de casa vai dar uma passadinha no supermercado? Vai fazer compras? Tá precisando de uma geladeira nova? Então você tá precisando de um cartão da casa Seguro e prático Você pode comprar em milhares de lojas Credenciadas com até 50 dias pra começar a pagar E tem mais Você ainda tem o exclusivo programa Fidelidade Para saques sem juros e seguros especiais Para proteger o seu cartão e o seu crédito Tá esperando o quê? Dê uma passadinha na da casa mais próxima E faça o seu cartão Ele fica pronto na hora Ou então liga pra onde, Toninho? Capitais e regiões metropolitanas No 4002 3210 E nas demais localidades? 0800 285 8003 Cartões da casa Mais crédito, mais confiança Música de desfile Eu tava triste, tristinho Mais sem graça que uma top moda Eu magrela na passarela Eu tava só, sozinho Legal, de volta no Bom de Papo E hoje a Boa de Papo Você que ligou a TV agora Tá conhecendo Stephanie Pim Essa linda mulher Uma das cinco mulheres mais bonitas do mundo E capixaba Olha que coisa legal Tá aqui com a gente Stephanie Agora eu vou fazer uma revelação Pro povo capixaba Muita gente não sabe Algumas pessoas já sabem Que você Sabe uma matéria linda No Jornal da Tribuna Com você Muito legal, né? Uma página inteira e tal E foi revelado que você é filha do Lion Exato O Lion é o precursor da música Cauter aqui no Espírito Santo Meu amigo particular Um cara que eu gosto muito Muita gente gosta muito do Lion É um cara que tem um astral fenomenal Já esteve aqui Já foi bom de papo aqui no nosso programa Quero ele de volta aqui novamente O cara é fenomenal E eu queria te perguntar o seguinte Teu pai nunca pensou Que você poderia ser cantora não, por exemplo? E olha A gente tem muita fita de criança Porque eu sempre compus junto com ele Algumas músicas Já participei de DVD com ele De CD Mas ele ama a arte dele E se dedica muito à carreira dele E quem sabe Mais pra frente Vou deixar uma surpresa aqui pro live Daqui a pouquinho Se eu sou seu pai Não, peraí Eu virava o Marrone Chava do seu lado Mas vamos fazer o seguinte Antes da gente pedir O que a gente quer pedir pra você aqui Eu gostaria que você avaliasse Como uma modelo profissional Que você avaliasse O desempenho Dos nossos modelos aqui do programa Então por gentileza Raimundo Toca uma música aí Que eu queria ver o CP O CP desfilando aqui Por favor Vem com a CP Dá uma desfiladazinha aqui Vem CP No final No final eu quero olhar No final eu quero olhar 43 Tira o óculos Tira o óculos Na hora do desfile aqui Vamos embora Vamos lá CP desfilando Olha só o desempenho Olha o desempenho A desenvoltura Incrível Cadê o olhar? Cadê o olhar? O olhar Sensual Olha Me deixou até a cafusa Por favor Fabio Flores Fabio Flores Ele é sensual Ele tem sensualidade Toda pinta de Pastor Toda pinta de pastor Gostei Muita pinta de pastor É pra desfilar Não é pra dançar não O múmia História Secrets Por favor Tite Tite Cabraia Eu posso Eu posso Tite Cabraia Tite Cabraia Ele é modelo Alto, alto Tem altura Ele tem altura Ele se acha bonito Acreditou Murchando a barriga Salta a pança Negão Aplausos 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 Para os meninos Avaliados aqui Qual é o preconceito Contra o banhão? Raimundo 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 Não tem música Porque Raimundo É o nosso Raimundo é o único Que desfila Com a precheira Raimundo desfila Sem música mesmo A música O nosso sonopante Vai colocar no fundo Olha o jeitão Vai lá Raimundo Duas Olha o jeitão Vai Cadê a ousadia A ousadia A ousadia Desfila 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 É o meu fruto Meu Deus Esse é o Luís Concordado Olha Quando o Stephanie Pediu a ousadia Foi o melhor A cara dele De ousadia Foi a melhor Raimundo Raimundo Por favor Faz a cara De ousadia De novo É quase Meu Deus É um toque De musul Lá no fundo Agora pra gente Pra gente Encerrar esse papo Maravilhoso aqui Inclusive queria Deixar aqui O seu telefone De contato Pra quem quiser Contratar você Pra um desfile Ou pra um evento Pra um evento Que Posso querer Uma mulher bonita Quem não quer Um evento Com certeza Uma mulher bonita Como essa Pra divulgar Sua marca Divulgar O seu negócio A Stephanie Tá aí No mercado Capixaba Uma das mulheres Mais bonitas do mundo A gente vai fazer o seguinte Eu queria que você Fizesse uma surpresa Pra mim Pra quem tá em casa Pra todo mundo Mas principalmente Pro teu pai Teu pai não sabe Ele sabe que você tá aqui Com a gente Mas não sabe que você vai fazer isso Então eu gostaria que você Se posicionasse ali Junto com o CPI Brothers E cantar Encerrar seu programa de hoje Cantando Mas antes Você pode realizar meu sonho E qual é? Eu nunca ganhei um beijo Numa Miss Globe Vou matar os amigos de inveja Ô meu Deus do céu E você tá há quantos anos? Eu tenho 12 12? É Ih, mas aí não posso te dar beijo É pedofilia Ah, então tá bom Matou ele Hoje é aniversário de Elis Minha filha Um beijo grande Te amo muito Sua família também E ó Tô aqui com saudade Saindo daqui Já vou te dar um abraço A gente vai curtir junto Te amo Elis Aquele abraço Beijão, parabéns Elis, não quero atrapalhar Nenhum tipo de surpresa Mas seu pai tá levando Um iPhone 6 pra você Você sabe que ele é tenso Você que tá em casa Tem que sempre lembrar Disso que eu vou falar agora A tristeza pura É tão impossível Quanto a alegria pura Tá bom? Nunca fica triste Porque tá triste A alegria também Não dura pra sempre não A gente vai encerrar Com essa linda mulher Cantando e surpreendendo O Brasil O mundo E o Espírito Santo Que responsabilidade, hein? Pai, essa é pra você Quando digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar os meus desejos Eu te quero mais que tudo E eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Muito obrigada, Rocine, pela oportunidade